Ei vida, é o Viana no beat, tá? A nova geração é o Moreno no beat, tá? Ai meu Deus que o Paul e morre! Ele é novinho e já tem? Piracão! Ele é novinho e já tem? Piracão! Olha eu sei que tu tem! Piracão! E você vai me dar! Piracão! Olha eu sei que tu tem! Piracão! E você vai me dar! Piracão! O mais brabo do Youtube! Piracão! Tu tem 15 anos e já tem? Piracão! Olha eu sei que tu tem! Piracão! E você vai me dar! Piracão! Olha eu sei que tu tem! Piracão! E você vai me dar! Piracão! Tu tem 15 anos e já tem? Piracão! Tu tem 15 anos e já tem? Piracão! Olha eu sei que tu tem! Piracão! E você vai me dar! Piracão! Olha eu sei que tu tem! Piracão! E você vai me dar! Piracão! Tu tem 15 anos e já tem? Piracão! Tu tem 15 anos e já tem, piracou, olha eu sei que tu tem, piracou, e você vai me dar, piracou, olha eu sei que tu tem, piracou, e você vai me dar, piracou, tu tem 15 anos e já tem, piracou, tu tem 15 anos e já tem, piracou, que piracou que é esse, caralho, me pode seu sofá, filho da puta E aí E aí Obrigado.